E ai galera entrando no gado Mais uma game play para o canal pessoal Agora como o PES 2017 foi oficialmente lançado ai no exterior Mas que no Brasil ainda a gente não tem esse privilégio Então por isso eu fiz um tutorial pra vocês ai De como baixar esse game Caso vocês queiram Vou deixar o link aí na descrição Então, vamos lá, pessoal Clicar aqui Pra gente iniciar o game Aprender também, porque eu não sei como é que se joga Português do Brasil Aceitar Lembrando que o jogo está em Português também Tem várias outras Outras línguas, mas tem português também Bom que é português do Brasil Então, pessoal Antes de tudo aí Não se esqueça de deixar o seu like Isso vai ajudar bastante a divulgação do canal Compartilhar o vídeo Se possível também E vamos aprender aqui como é que se joga Use o lado esquerdo para controlar O movimento do jogador Use o lado direito para controlar Os passos de tira De jogar Vou fazer aqui Desligue para Desligue para a esquerda Mova na direção da seta Agora as chutes Vamos ver A bola Eita Ele deu um chute De longe Sem querer Mano, o gráfico do jogo está muito bom Muito bom mesmo Vamos, vamos, vamos Desligue para a esquerda Mova na direção da seta Agora a chute Vamos chutar Vamos chutar Vamos chutar Chuta para o gol, caramba Como é que chuta Nossa Caramba Impedido Mano Tem que aprender a chutar Mano, o jogo está muito bom Muito bom mesmo Tem que aprender a chutar Que ainda não entendi Pega a bola Pega a bola Pega a bola Para recuperar a bola É simplesmente Só segurar o lado direito Aqui, pessoal Do smartphone Caramba Caramba, tem que aprender a chutar Mano Nossa Para quem, caramba Desligue para a esquerda Mova na direção da seta Para jogar Caramba, mano Não quero aprender a chutar Que eu não sei como eu te chute Isso Como é que chute Tá vendo Deu um petelé No lado direito Na direção que eu quiser Agora chute Caramba, mano Sucesso Toque duas vezes no lado direito Ajusta a força Com o segundo controle Toque duas vezes no lado direito Beleira Deu para entender Caramba Sai da frente, né Ô Jão Chutei O cara ficou logo na frente Pera aí Pera Segure no lado direito Ao mover É para a gente poder recuperar a mão Bela Caramba, mano O cara deu um bicão Dei dois toques Aqui no lado direito Da tela O cara deu um chute Que Foi lá para a lateral Muito que bela Também Aperta o play Nem imagina Aperta o play Nem imagina Daqui Nossa, mano Quase gol Caramba, o jogo tá muito bom Cara Muito bom mesmo, velho O gráfico do jogo tá muito igual o pés, cara Mesmo o estilo do jogo Vamos pegar a bola Recupera, recupera Caramba, mano É difícil, hein Vamos nisso E o cara vai achar com a bola e pida Nossa E a Bama Yang Posiciono Só pra que Já dá mais Não, não Calma aí Bela Calma aí Olha O animal Você é louco Joga É fácil, hein Corre, Neymar Corre, Neymar Olé Nossa, cara Tá me jogando E o Messi não recupera a bola Vamos, Messi Vamos, Messi Cara Calma, Messi Calma Calma, Messi Dois chutes Nossa Toda Que corso, Messi Não Não é assim, Messi Caramba Como é que é, Crack Se jogou cinco chutes Pega, pega Vai, vai, vai Ah, caramba, mano Pessoal, tô apenas Perdendo o ritmo de jogo Calma, com medo Toca a bola, caralho Ó Isso Tá com o gol Bateu Gol Do Barcelona Sem chance nenhum Para o goleiro do Borussia Tá lá Meymar Jr. é o nome dele Para fazer o primeiro gol do Fisca Barça Fisca Barça Ó o gol Nossa Mano Cara A forma de jogo Doce mesmo Aqui tá simplesmente Incrível Gostei demais, mano Tá muito legal, cara Muito legal mesmo Vamos, vamos, vamos Vamos Pega a bola 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 Muito legal, cara Muito legal mesmo A Konami mandou muito bem Aqui nesse, nesse game Gostei demais do jogo Gostei demais Bem emocionante, né Agora vamos criar Sua própria equipe Então vamos lá Registra Vamos criar um nome aqui Androgado Eu vou colocar Drogado Concluir Ok Vamos jogar em qual liga Será que tem a brasileira aqui? Liga do Brasil, cara Liga do Brasil Nossa, mano Tá muito Muito bom mesmo Pegar o Meu clube De coração, pessoal Confirma o seu clube Seja satisfeito Vai à próxima etapa Ou de quem pode Terá alterado depois Nacionalidade Brasileiro Jogar Estádio de futebol Estádio próprio Tá bom Tá ótimo Agora vamos pegar Um treinador Para a gente poder Cara, eu gosto do 4-3-3 Sempre foi a minha formação ideal Se a equipe foi registrada Você já está preparado Tanto que a equipe ideal Nossa Olha os caras, mano Olha os meus jogadores Tudo Nada a ver A imagem que importa Fortaleça a equipe contratando O empresário Eleve o jogador de grande habilidade Gaste a primeira vez Contrato Aqui Empresário Vamos tentar contratar um jogador bom Escolher o empresário Para assinar o contrato A posição favorita Vamos pegar no ataque Como é de graça Então, né Para a bola Ouro 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 Deve ser ruim Deve ser ruim Pra caramba Preenza Estou falando que é ruim Ok Pronto Bom, pessoal Vamos jogar logo O game Para de Enrolar E vamos pro jogo A gente está no nosso My Club Campanha Nossa Tem como jogar online Não acredito Nossa Online O bago deve ser muito legal Organize um jogo Palmeiras vs Barcelona Sharing Nossa Vamos aí nesse esquema tático mesmo Dicas de controle básico Do lado O lado esquerdo da tela Ô caramba De rolê Nossa Mano Está muito Olha só O grafo do bom Está muito parecido Com os pés Apesar do nome ser pés Claro, né Mas tem jogos que Vem com o celular Totalmente diferente Bateu Bateu Eita 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 O gol Qual o gol desse cara Velho Nossa Na gaveta Eita mano Que chute lindo Calma, calma, calma o play no mar Não, calma mano, tem que tocar a bola sem querer chutei Bela, dela, ai caramba, quase tiramos a bola Pega, isso Toca a bola, ô caramba, toca a bola né zoião Isso aqui é mestre pra sair de bar em todo mundo Daqui Nossa, que chute horroroso velho Mano, os uniformes, tá tudo idêntico cara, muito idêntico com eles Pessoal, o legal também é que A Konami View que fazia sucesso Os cara fazia patch Do game Ai ó, como não teve o ultimo patch que lançou Acho que foi o 2013 se não me engano O parceiro lá, oficial Ai os cara foi criando patch Ai tiveram patch O patch 2014, 15 Tudo com patch O 2013 se não me engano Ai a Konami View Viu, eu acho que fez sucesso Porque o jogo tá muito legal Muito bom mesmo Nossa, batendo pra todo mundo cara Ai tá difícil hein Mano, essa é difícil de controlar velho Aperta o play, aperta o play Aperta o play Bateu Bateu Cara, pra pegar na manha do jogo já hein Mano O jogo tá incrível A gente deu um piteleco no começo do game cara Muito bom game Tô com a bola velho Tô com a bola velho Caramba Nossa falta Olha a bola Ih mano, tá moscando velho Bicho, o cara pulou sozinho Calma cara Calma, calma Vamos, vamos, vamos Marcar, marcar, marcar Caramba Caramba O cara tá vindo pra trás mano Opa Pega Isso, vai Ah mano Caramba, deu um carrinho sem querer Bela Bela Vamos, vamos Isso Passa Vou cruzar a bola lá na Gol Caraca Caramba Ele é muito baixo Olha que não deu muito certo Vai pro play mano O cara corre pra caramba velho Até ela conseguiu me descender Vamo mano, vamo marcar, vamo marcar Nossa, chutou mano Mas foi pra fora Vamo lá time 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 Vamo lá Belo lançamento Aperta o play Aperta o play Bateu Não Chuta pro gol Chuta pro gol Mano, chuta pro gol cara Isso mano Eu tô dando dois toques mano Pra chutar pro gol Ele ficar tocando na área velho Caramba mano Ela participa de primeira Vocês viram que eu tava dando dois toques Mas o cara não Ficou Tá belinha Ah mano Caraca velho Nossa Bela e chuta agora Só que o goleiro fez uma ótima defesa Vai Vamo 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 Marca 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 Vai que a gente pega vai Caramba mano Vamo 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 Vamo